Pergunta ao senhor, qual sua visão e projeto para a pré-escola e ensino fundamental, considerando tratar-se da base para um bom desempenho do aluno até chegar a uma escola técnica ou curso superior? Como tratar a capacidade desigual de aprendizado daqueles que têm problemas? Aprová-los e entregá-los para serem reprovados pela escola da vida ou aplicar um programa de resgate para cada etapa escolar? Nós, no nosso programa de governo na educação, queremos já começar um turno integral, porque a educação é muito importante para que as pessoas não entrem na droga, porque hoje nós temos muitos problemas de pessoas viciadas e temos que cuidar dessas pessoas. Abrindo também mais vagas nas creches, fazendo um recadastramento, porque tem mães de famílias que saem trabalhar, tem que pagar uma pessoa para cuidar dos seus filhos. No nosso governo, quem não trabalha não pode deixar a criança no colégio. E agora quem trabalha tem que ter prioridade para atender as crianças. Então, nós vamos abrir mais vagas nas creches, cuidar melhor do dinheiro, incentivar os professores, valorizar quem educa os nossos filhos, porque só assim nós vamos ter uma cidade melhor, um povo melhor, mas cuidando da educação. No nosso governo, nós vamos botar pessoas especializadas nessa área para atender bem o nosso povo de Bacaria. Obrigado.